Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt e usá-lo como uma forma de reivindicação do Centro Histórico e da Cidade da Correia. O formato é cinco, quatro eventos, quatro artistas, dois portugueses, dois estrangeiros, quatro técnicas, que cada um vem fazer o mural e um workshop ou palestra. Os primeiros que nós tivemos em novembro de 2011 foram usar o coletivo, é um coletivo português, o Mário e o Rã, e que interviram junto à Igreja de Santa Maria, que estão a ver, em quatro fachadas. O que simboliza é o retrato da degradação dos edifícios. Em que tínhamos na imagem anterior, um bom velho às costas do pastor. Aqui tivemos o Viu-se também, que é o artista português de rua mais internacional. Teve a possibilidade de estar três dias na cofilha e deixou-nos esta peça. Ele, no fundo, o que faz, escava a superfície. Trabalhou ele com mais dois assistentes, com quarteles pneumáticos. E isto aqui acaba por ser a imagem de uma pessoa idosa, porque é a metáfora que ele tem no interior do país. Um interior do país melancólico e inestálico. Depois tivemos a presença também da artista Catella Mitoi, que ela utiliza o stencil como técnica. E aqui ele fez uma reinterpretação de um postal do início do século passado, numa das zonas históricas, lá na zona histórica da cidade, da Cotilhante. Para além disso, também fez algumas colagens de alguns pósters, que em alguns edifícios abandonados, em algumas portas, de casas que ainda não estão habitadas, e que é possível ainda serem visitadas por parte das pessoas. Depois tivemos também esta ação, que é uma ação para a atenção e a ensaio de um projeto do UGIAR. No fundo, nós o que fizemos foi entrevistarmos 44 pessoas ligadas à indústria dos benefícios, desde empresários e trabalhadores, dos 37 aos 92 anos. E fizemos o retrato. Esse retrato depois foi colado numa antiga fábrica, que era esse mesmo o intuito do festival, que tivesse sempre uma relação com o que era a indústria dos benefícios e a história da cidade. No fundo, o que nós tentámos fazer sempre com o festival foi isto. Foi tentar envolver ao máximo a população, tanto durante a atividade das pinturas rurais, como das palestras, das visitas guiadas noturnas e também dos workshops que fomos desenvolvendo. O festival também gerou em volta da comunidade artística muita atenção e tivemos, para além dos artistas da preparação oficial, tivemos a vinda de vários artistas que nos deixavam algumas peças de pequenas dimensões pela cidade. Temos o original, o target, entre muitos outros. Como em 2012 não tivemos o financiamento que esperávamos, chamámos e não queríamos parar realmente com as atividades, convidámos um artista crâmbio de Barcelona, que esteve cá durante 5 dias, trabalhou dias 25 horas seguidas, para antes conseguir terminar a peça. Isto é o que nós temos no LX. Nós decidimos deslocar, criar uma nova geografia para o festival e temos uma boa e ótima relação com a LX Factory, onde tivemos em 2011, em 2012 ao ano atrás, 5 artistas a intervir. Depois tivemos uma segunda edição em novembro, mais 6 artistas que tiveram a intervir em murais. Nós convidámos pessoas consagradas, novos artistas, pessoas que nunca fizeram murais, para ver se conseguimos trazer mais pessoas a pintar paridos. E vamos ter ainda, agora, começar já para a semana, uma nova atividade. Depois também tivemos aqui a oportunidade de ter um artista brasileiro, que foi quem nos deixou esta peça. Ele veio estudar 6 meses para a Covilhã, entrou em contato connosco e nós acabámos por dar-lhe a oportunidade de ele pintar e de fazer um workshop na Escola das Palmeiras. Também aproveitámos a ferramenta que existe hoje em dia, do Google Maps, para quem quiser fazer o roteiro e visitar as obras acompanhadas pela Covilhã, pode recorrer a esta ferramenta e ir de obra em outra e saber onde é que estão localizadas. Esta é uma das últimas atividades que nós tivemos, que foi o Lato 65, um workshop de arte urbana para idosos, que foi também no LXFAC, e que tivemos 10 idosos, com uma média de 82 anos, durante 5 dias, a experimentar todas as técnicas que existem de trabalho na rua. Esta é uma das últimas atividades, que nós fomos convidados por uma galeria de Paris, a intervir num projeto a nível mundial. Os resultados só vão ser recordados em setembro e nós levámos uma comitiva portuguesa dos melhores 10 artistas que existem. Portanto, espero que gostem do festival e que vão acompanhando por aqui todas as nossas atividades, porque realmente vamos continuar por aí e esperamos não parar muito brevemente. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.